O que você veio fazer aqui, além de dar uma nota? Ai, curti, ué! Dançar aí até o chão! Eu não posso, meu jovem travo! Doi pra caralho! Did you play nada? Vem, vem pro Serral, querida! Vem pro Coqueiro! Vem, vem pro Serral, querida! Vem, vem pro Coqueiro! Vem pro Serral, querida! Fala, rapaziada do meu canal! Vai começar Tropa do Mantem! Aqui em Betim! Se inscreve no canal, ative as notificações, porque hoje no palco tem DJ LG do SF, DJ Vitim Silva e muito mais! Diretamente de BH Conexão Betim! Quando tu chega, ganha pica! Quando tu chega, ganha pica! Tu ganha! Boa noite, boa noite! Bom demais! Fala aí seu nome pra minha rapaziada! Leandro Ferreira! Vem de onde, vem de onde? Pô, mora aqui na Alterosa! Meu irmão é dono dessa porra! João Vitor! Dono! Ele é o dono! Dono, isso mesmo! Aí você não paga a entrada, não paga nada, nada! Aqui! Queria mandar um salve! Wanderson Cunha já deu entrevista aqui! E eu, agora é minha vez! Não importa! Não importa! Salve o Wanderson Cunha! Meu irmão! Manda um beijo para ele! Manda um beijo! Beijo ao Wanderson Cunha! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo, meu chegado! Você é o rei do Estelonatário, meu chegado! Rei de quê? Do Estelonatário! Ah, que isso! Já começou dando uma nota! Palmei preto não! É um palmei preto que vem! Não! Virou com 25 centímetros, ela quer mesmo, parceiro! Você conhece ela, conhece? Você tá doido? Eu gosto de mulher feia não, pai! Não? Não! Ela não é tão feia assim, não! Ela não é o quê? Vem para a CF! Vem para a CF, querida! Vem para a CF, querida! Vem para a CF! Camisa da Lacoste, pesadão de ouro! Ah, é falsificado! Eles falam que é moeda antiga, mas é tudo mentiroso! Substituíram o falsificado por moeda antiga! Você acha que o cara que tem dinheiro vai andar com o cordão com o dinheiro dele no pescoço? O importante é estar com o negócio no pescoço e é isso aí mesmo! O importante é estar com o negócio na garganta! Não, aí não! Agora, vou falar com quem? Milena! Já chegou dando uma nota porque achou que era foto, né? É claro! O que você veio fazer aqui além de dar uma nota? Ah, curte, ué! Dançar aí até o chão! Eu não posso, meu joelho travo! Dói pra caralho! Did you play nada? Vem cá, e você? Você é quem? Sandra! Sandra da onde? Sandrinha! Sandrinha? Dão bolso! Não, mas peraí, Sandrinha é pros índimos? Não, pra todos! Pra todo mundo? Sim, eu acho! Mas seu marido sabe disso? Não, não sou, não tenho marido! Não, seu namorado sabe disso? Rapaziada, eu quero agradecer em geral por ter colado aqui hoje, satisfação imensa por ter colado na Santos B. Semana que vem a gente vai ter outro evento, espero que todos vocês vão estar deixando o arroba aqui embaixo. Segue aí, dá uma força, falou rapaziada, só força!